Após uma longa semana de espera, enfim chegamos ao segundo episódio do programa de culinária que tem o melhor estagiário do país. O cara posta vídeo até de madrugada, merece reconhecimento. Na madrugada, tá ligado que a internet é terra de Marlboro, né? Se não fosse por esse estagiário, eu certamente estaria vendo alguma sacanagem na internet. Masterchef, episódio 2. Chega a segunda semana do reality e, por sinal, chegou pegando fogo. Logo no início do episódio, aparece o Rafael num momento com a câmera e o gamer se chama o Fernando de Medíocre. É lógico que esse franguim só fala isso no privado, né? Ele não teria coragem de dizer isso na cara. Tava arriscado ser o primeiro participante a entrar na porrada no Masterchef. E também tivemos outra fala idiota no início do programa. Será que tem algum animal ali embaixo? O Fernando faz uns comentários bestas, né? A caixa tá toda fechada, sem abertura de ar. Você acha que a band iria botar um camelo ali pra correr o risco de morrer sufocado e a emissora ser cancelada pela Luísa Mel? Lógico que não é um animal que está ali dentro. O animal está do lado de fora da caixa, fazendo perguntas estúpidas. A prova inicial era de fazer farofa. Peraí, peraí, deve ter algum engano. Qualquer idiota consegue fazer uma farofa. Até o Fernando. Pô, não é possível que alguém vai mandar mal nessa prova. Se a minha tia Katia estivesse nesse programa, ela faria uns 83 tipos de farofa diferente. Após receberem uma aula de como fazer uma farofa do chefe Fogaça, nem precisava. A Ana Paula já informou que seria uma partida de trio e pediu para que o Jason escolhesse quem ele escolheria que fizesse parte da sua equipe, já que o Jason foi o vencedor da última prova. O que nós, do canal Tribo Urbana, achamos errado, pois o grande vencedor do primeiro programa foi o Fernando. O Jason venceu a prova dos derrotados, aquela que os fracassados vão fazer porque não mandaram bem. Então o programa está dizendo assim, seja um perdedor, que você terá vantagens no programa. Isso foi um erro. Aliás, tivemos outros erros que não vou nem entrar em questão. Só para vocês não acharem que eu estou befando, nós vimos até o momento que a dona Paraterive tomou um esporro porque não estava aplaudindo a farofa de rico do Fogaça. Inspiração, na verdade. Mas beleza. Nosso intuito não é criar o gazarra igual aquele cara, não. É só uma ideia para vocês não acharem que estão falando com leigos no assunto. E após o esporro inútil do narrador Michael, o Jason escolheu para o trio dele o Fernando e o Mário. Inclusive, acabei de saber que o Mário é de Niterói, lugar que eu amo e tem uma casa no engarro. Já sei até para quem eu vou torcer. Nós não podemos torcer. Nós temos que ser imparciais. Beleza, você tem razão, Claudinho. Não podemos manifestar torcida pelo Mário, Mário, Mário. Torcida agora canta, galera se levanta. E som da Mário. Ele comeu atrás do Mário. Isso é estúpido. O Jason teve o poder de escolher os outros trios. Ele juntou a Genesca, Adilio e Mel, Danissa, Larissa e Edileide, Rafael, Fernando e Dona Patropi, Mitiko, Laís e Bruno. Jason me via como oponente forte e tentou me botar junto com uma estrangeira que não entende muito de farofa e com um cara que não se dá bem como a maioria das pessoas. O Rafael tá começando a botar as asinhas de fora. Alguém do meu time viu cogumelzinho desidratado? Desidratado? Tá ligado, né? Eu já mandaria um. Eu tenho aqui, eu tenho aqui. E dava uma alfavaca pra ela se fuder na prova. Se ela me culpasse depois, era só mandar. Não, você pediu alfavaca, não foi não, Daniel? O Daniel, sendo da sua equipe, não ficaria contra você. O importante é vencer. Não importa como. Eu fiquei num trio bem... que não tem conexão alguma comigo, assim. Genesca, é impossível ter conexão com você. É da... Esqueci. Genesca. Nós somos um trio trabalhando juntos e nem meu nome ela sabe. Urru, Genesca, você não tem que ficar brava com a menina, não. Você tem que ficar brava com seus pais que colocaram esse nome esquecível em você. Tô me sentindo confiante, né? Até porque eu não tenho outra opção no momento. Agora você está sendo grosseira. Eu quero até ficar conspirando, né? Sim, porque eu tô empolgado com a prova. E eu transpiro muito mesmo. Só evita transpirar na comida. Tudo que não precisamos hoje é engolir seu feromônio de menino chorão. Parofa de? Parofa de suor de sovaco. Com ovo e bacon. Os ônibus estavam exaltados. Você pegou seis gemas? Você tem ovo? Tem ovo? Sim, mas eu... Tá, eu tô falando como é que eu faço? Você quer fazer alguma com a minha receita é essa? Não. Ô, Rafael. A dona Pacaembu tem idade pra ser sua mãe. Mais respeito, por favor. Você já fez filha do cu? O quê? Sério? Assim? Sem nem ao menos trocar um telefone? Tá crua ainda. Será que ela tá boa? Tá? Tá. Tá boa se você for um leão. Após os pratos estarem prontos, a Ana Paula comunicou que somente um prato escolhido pelos integrantes de cada trio seria apresentado. Ou seja, dez pratos do programa seriam descartados. Não serviram de nada. Um desperdício de comida. Foi uma agonia para os cozinheiros terem que escolher. Não, eu não. Eu queria o meu também, né? Mano, se a equipe da Genesca perder, ela vai reclamar pra sempre. Chegou a apresentação dos pratos. A equipe rosa foi a primeira a se apresentar. Eles apresentaram o prato da Laís, que por sinal recebeu vários elogios. A chefe Helena só indagou um pouco a puxada no sal. Mas a Laís fala de um jeito tão bonitinho que conseguiu maquiar. Tem alguma coisa que tá um pouco salgada. Eu decidi finalizar com a flor de sal, porque eu fiquei com medo de não pegar o gosto. E aí eu acho que ela derreteu e salgou muito. Você merece ser feliz nessa vida, pombinha. Adope seu jeitinho doce. Vem, Laís. Me deixa ser o seu Gustavo. A segunda a ser chamada foi a equipe azul. O grupo rosa foi bem avaliado. Com certeza o meu também tá no paro. Nunca conte com o ovo no cu da galinha. Cara, eles meio que mandaram mais ou menos. Terceira é a equipe amarela. Boa noite, boa noite. Boa noite, boa noite. Porra, você tá aí há duas horas. Tá dando boa noite agora porque o prato foi meio elogiado. Aliás, é um trio muito forte. Qualquer um dos três pratos teria uma grande chance também. Quarta equipe foi a equipe roxa. Olhando um pouco pro lado, vejo a genética puta da vida. A genética tá sempre puta da vida. Os chefes parecem não terem gostado. Fundamental a gente pensar em aproveitar bem os alimentos, né? Ainda mais num Brasil que a gente tá vivendo hoje, com a comida muito cara. Falta de comida pra muita gente. Então, acho que o cozinheiro, o chefe de cozinha tem que pensar nisso mesmo. Chefe Helena, não vem com esse papo não, porque vocês descartaram dez pratos pra fazer essa prova aí. Não tem nem coerência se a senhora fala isso. No momento que fogar, você te pede calma, é o momento que você deve repensar na sua vida. Podemos dizer que eles mandaram mal. Eu volto pra minha bancada muito abalada já. Se o meu grupo for pra eliminação, a culpa é totalmente menina. Cara, a genética tá bolada demais. Se ela pudesse, ela metia dois tapas na cara da menina agora. A próxima equipe foi a vermelha. O prato deles tinha uma farofa boa, porém o peixe estava meio passado. Nesse momento, os chefes tiveram umas opiniões contraditórias. Sinto que esse trio pode ter problemas. E enfim, chegou a hora da decisão. Os vencedores foram a equipe rosa. Nossa, eu me sinto muito culpada. Você é culpada. A Edleide recebeu uma segunda chance. Aí, Edleide, entre os seus dois companheiros de grupo, com quem você quer duelar e quem você quer mandar direto pra eliminação? Escolha essa menina fraquinha aí, só mais você. E ela assim o fez. A prova era fazer um macarrão em 20 minutos. Nossa, a primeira prova era fazer farofa. E a segunda é fazer macarrão. Provas muito complexas, não é não? Qualquer retardado consegue fazer essas comidas. O voto foi aberto e os chefes preferiram o prato da Edleide. Chega a prova da eliminação e esses cinco cozinheiros são os escolhidos. Agora! Isso é sério? Mano, por que o pai do Neymar tá dançando freio no programa? Após essa homenagem à lindíssima Pernambuco, eles descobriram que a prova a ser executada seria um bolo de rolo, feito em uma hora e meia. Sou só eu que fico excitado com esse programa? A prova foi bem tensa. A genética estava tendo muita dificuldade. Melina parecia estar seguindo bem. Então chegou a hora dos chefes experimentarem os pratos. E eles experimentaram fazendo aquele suspense tradicional. Em questão de aparência, o da genética se destacava negativamente. Após a experimentação, os chefes fizeram aquela reunião para analisar detalhadamente. Daniel e Melina deram um passo à frente, pois os seus bolos eram os melhores dentre os cinco. Apesar do bolo do Daniel estar lindo demais, o que venceu foi o sabor. E o bolo da Melina feioso estava melhor. Vitória da Melina novamente. Cara, foi merecido os elogios que eles receberam. O Daniel cozinha com alegria. E a Melina é uma inovadora. Acho que esses dois vão muito longe no programa. O Adilio foi mediando e escapou. Então ficaram na Berlinda a Larissa e a Genesca. Após receber a explicação do Fogaça, a Genesca foi eliminada com seu bolo horroroso. Ouvi dizer que nem a instituição de caridade que eles dão os alimentos que sobram, aceitou o bolo da Genesca. E com isso, a Boazuda, a Fodona, a melhor cozinheira de todos os tempos, foi mandada para casa. Cozinhar é só comida merda somente para sua família. Se inscreve no canal e diga nos comentários se você concorda com a saída da Genesca. Até a próxima!